A greve é um direito constitucional. E por que precisamos da greve? Porque se a greve não implica em uma paralisação das funções, dos serviços e das operações, os banqueiros não se mexem na mesa de negociação. Então a greve é um direito garantido aos trabalhadores para que no momento de impasse ela possa ser utilizada para forçar o lado, que é o lado mais forte, que é o lado do empregador, no caso dos banqueiros. A gente chega em torno de seis, seis e meia, a gente monta a estrutura das comissões de esclarecimento e a gente tem dialogado com os bancários, aqueles que ainda não aderiram à greve, sobre a importância de transformar o movimento cada vez mais forte, tornando uma paralisação nacional que dê consistência à categoria para buscar uma campanha salarial que seja bem resolvida e atenda ao interesse dos bancários, principalmente. A gente todo dia pela manhã se organiza através das comissões de esclarecimento, né? Então a gente vem para as agências bancárias para conversar tanto com os bancários, mas principalmente com os clientes, explicando a finalidade da nossa greve, dando orientação para a clientela também sobre possíveis agências em funcionamento. A gente tem percebido que tem uma grande compreensão por parte da clientela e também uma torcida para que se resolva, para que a gente tenha o nosso reajuste, porque a clientela também entende que os bancos lucram muito e não deveriam nem levar os bancários nem tampouco os clientes para essa situação de conflito. Depende só da gente, depende dos banqueiros. Os banqueiros não propõem nada. Não aumentam o índice, não mexem na questão do assédio moral, das metas abusivas. Os bancos podem resolver a campanha salarial rapidamente sem ter que estender por dias a nossa greve. A verdade é que os banqueiros, que sejam dos públicos como os privados, têm se mostrado irredutíveis, muito duros, inflexíveis, rodaram as negociações que não levaram a lugar nenhum e é por isso que o bancário só tem uma resposta a dar, que é engrossar, aumentar a paralisação, no sentido de pressionar os banqueiros para que as negociações levem, de fato, a uma conclusão para a campanha nacional. Adriana Magalhães, funcionária do Banco Itaú e só a luta te garante. Meu nome é Clarice, sou do Banco Itaú, funcionária e só a luta te garante. Meu nome é Saboia, só a luta te garante. Por isso, venha bancário, ajude, engrosse e faça da greve um instrumento de luta e de conquistas.